O Londrina apresentou hoje o atacante Keirson. O jogador vai reforçar a equipe principalmente para a Série B do Brasileiro. Torcedores ansiosos, dirigentes e imprensa foram ao aeroporto recepcionar o atacante Keirson, que desembarcou em Londrina por volta das 11 horas da manhã desta quarta-feira. O atacante foi bastante assediado pelos torcedores, que esperam nada além de gols do novo reforço que acaba de chegar. Esperamos, né? Esperamos que chegue aí para fazer gol. Nós precisamos de gol. O Tubarão está precisando de gol. Fazer a diferença, tipo, tanto no Paranaense quanto na Série B, Copa do Brasil. No ano passado, pelo Curitiba, Keirson atuou em cinco jogos, foi titular em dois e não marcou nenhum gol. Por isso, a chegada dele à Londrina marca uma nova etapa da vida dele. Feliz, feliz. É uma decisão não só minha, da minha família também, né? E viemos aí para uma nova etapa e agradeço o carinho de todos já, né? Desde que receberam a notícia e espero poder estar treinando com os companheiros o mais rápido possível. Não penso em recomeço. Acho que é uma nova etapa, né? Da minha vida e é uma escolha que esperei algum tempo para decidir até por causa da minha família, né? Então, ficamos muito felizes de estarmos aqui. Keirson tem contrato com o Tubarão até o final de 2017.